Nossa, então nós vamos subir no céu mesmo. Nossa, então nós vamos subir no céu mesmo. Gente, a gente está no lugar mais perto do mundo, um pedacinho do céu, as rochas de neve, a coisa mais linda do mundo, a água correndo embaixo, as rochas. Gente, a gente está no lugar mais perto do céu, estamos subindo no céu, aqui nessas rochas cheiras de neve. Gente, a gente está no lugar mais perto do céu.